Olá, uma boa noite e uma excelente semana pra você. O Bande Cidade começa nesta segunda-feira com dados preocupantes de um levantamento inédito no país. Seis em cada dez mulheres vítimas de violência não fazem o registro policial. Os dados fazem parte do mapa nacional da violência de gênero. E você confere agora os detalhes da reportagem do Ronaldo Penido. É um tipo de crime que não faz distinções. Mulheres de todas as idades, raças ou classes sociais podem ser vítimas de um agressor. Esta jovem, que está grávida e não quis ser identificada, foi vítima de inúmeras agressões do ex-companheiro. Em local seguro, ela falou sobre o ciclo de violência vivido. Agrediu várias vezes. Em discussões, em situações desconfortáveis. Então houve bastante agressões em nosso relacionamento. Um levantamento inédito sobre o mapa da violência de gênero no Brasil mostrou que 30% das mulheres entrevistadas já sofreram algum tipo de violência. O levantamento aponta para uma subnotificação no número de casos de violência doméstica no Brasil. Seis em cada dez vítimas não denunciam os agressores à polícia por medo ou por dependência econômica. A maioria das vítimas só resolve procurar ajuda quando a situação chega aos extremos, quando a violência atinge também os filhos. Ele me agrediu várias vezes e eu demorei para ter coragem de sair da situação, principalmente por causa das ameaças. Não só contra a minha vida, mas contra os meus familiares. A gente começou a discutir e ele me empurrou e me deu um soco na frente do meu filho. Ele me encurralou no quarto. O meu filho entrou na frente dele com as mãos levantadas para cima. E ele deu um outro chute no meu filho, que foi onde ele bateu a cabeça na cama. E ficou sentadinho com falta de ar. Não conseguia respirar. Em Florianópolis, as vítimas recebem acolhimento em um local seguro, onde recebem todo o apoio necessário para recomeçar. A casa conta com 40 vagas para mulheres nesta condição. Podem também procurar os CRAS, que nós temos 10 em Florianópolis, procurar ajuda, ser atendida e orientada para que a gente possa auxiliar ela nessa tomada de decisão, nesse suporte e apoio. E aí nós temos os serviços de acolhimento, caso necessário ela precise de uma casa para poder ser acolhida, entre outros encaminhamentos que se façam necessários. A violência contra a mulher é um crime que deve ser combatido. Em abril deste ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou uma lei que obriga todas as delegacias da mulher a funcionar 24 horas, para prestar acolhimento às vítimas. A polícia de Santa Catarina também oferece uma rede de apoio para as mulheres vítimas de violência. A polícia se viu bem nesse ano de 2023 expandindo as salas de LAS, que são núcleos de atendimento de mulheres nas delegacias onde não há uma unidade especializada. Então o que a gente tem feito expandindo o atendimento para diminuir a subnotificação? Nós estamos no início de dezembro e o número de registro de ocorrência de crimes de lesão corporal, ameaça e injúria, por exemplo, já é maior do que o do ano de 2022. Obrigado. Obrigado.